Bom pessoal, vamos lá, vamos ficar rápido aqui ó, vamos falar sobre mesclar data frames né, então, ao trabalhar com vários conjuntos de dados, muitas vezes você terá que unir conjuntos de dados para analisar os dados de forma holística né, então tem uma visão geral dos dois. Este modelo usa a função merge do pandas para unir data frames em uma ou mais colunas né, então, se você clicar aqui né, ele vai te direcionar para a biblioteca pandas e ele vai te explicar um pouquinho sobre a função do pandas merge né, então tá aqui a sintaxe né, e aqui os comandos que ela aceita, tá bom? Então, nesse documento aqui que você vai ter acesso, você pode vir aqui e ler com mais calma e ver exemplos né, de como ele trabalha com essa função. Bom, vamos supor que nós temos aqui né, no colab que coloquei, o data frame 1 e o data frame 2 tá, e a gente vai unir eles né, com base em algum critério claro, e aí a gente importa o pandas, vamos carregar o primeiro data frame e dar um head para a gente ver aqui o conteúdo dele né, então a gente tem aqui uma espécie de identificador, uma data, device, gênero né, masculino ou feminino, a nacionalidade né, country e age, idade né, então a gente tem até aqui um Brasil né, e aí nós vamos ver aqui o data frame 2, bom, quando você tá trabalhando com um conjunto de dados assim, você quer mesclar, é bom você ver quais colunas ele tem né, ali de igual que vai se ligar um e outro, então aqui no caso eu posso ver que tem aqui a coluna UID né, ela tá bem associada aqui, então a gente vai tentar casar os dois né, aqui de certa forma, bom, escolha uma estratégia de junção né, existem cinco tipos de junções disponíveis em Python, interno, externo, cruzado, esquerda ou direito, você terá que decidir sobre o tipo de junção dependendo do resultado desejado né, então vamos supor que você queira unir dados à direita, à esquerda, internamente, externamente, então tem vários comandos né, aqui na sintaxe que ele vai te explicar, bom, e aí unindo colunas com o mesmo nome né, o código abaixo une dois data frames e colunas que compartilham o mesmo nome em ambos os data frames né, então eles tem que ter mesmo nome em alguma coluna, ok? Então eu coloquei aqui como joy1, pd né, que é o pandas.merge, eu tô especificando o meu data frame 1 à esquerda tá, e o meu data frame à direita né, left, right, igual aqui na sintaxe, left, right, ok? E aí qual tipo de junção né, qual escolha que eu faço, que é o terceiro parâmetro, how né, qual é o meu parâmetro né, então aqui ó, 1, 2, 3, 4, 5, eu tenho 5 tá, então eu tô usando aqui o left né, eu vou pegar aqui a coluna da esquerda né, e aí qual que eu vou usar né, qual a lista de colunas que eu vou usar como base, pra mais claro, a uid né, ambas tem a coluna uid aqui, e aí quando o verdadeiro né, ele vai adicionar uma coluna aí com a origem de cada linha né, e aí eu vou dar um join e um head né, então ó, agora eu tenho 5 linhas né, e 10 colunas né, então ó, ele já uniu aqui certinho né, as minhas, é, os meus dois data frames, ok? Então essa é a dica de hoje, valeu!